Atenção que pode haver aqui um cruzamento E um falhanço e alto golo Ganchas Mete o pé à bola e trai claramente o guarda-redes Marafona A dar o primeiro à equipa do Aves na partida Infortunio claro do camisola 4 do Passos de Ferreira Num cruzamento que até parecia não darem nada Mas daquele desvio de Ganchas Trai claramente Marafona, Silvio Para o desespero do central Porque não era isto que queria fazer É claramente, nem quer acreditar Pedro Ganchas No que acaba de acontecer Trai de facto o seu guarda-redes Trai também a própria ação naturalmente Que queria ter neste lance Cruzamento de Vasco Lopes Tem esse mérito E depois Ganchas com o pé esquerdo Não é o preferencial do central formado no Benfica Acaba por a bola caprichosamente Tentira na direcção do seu próprio Eboliza Marafona Nada podia fazer